Contabida de TV, eu vou me inscrever, vou aprender e vou estudar Vou me inscrever aqui no canal E vou aprender e vou estudar e vou passar nessa maldita prova E vamos que vamos pessoal, vamos que vamos estudando aí para o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube Então faça o seguinte, clique nesse botãozinho vermelho aí no YouTube, clica no botão inscreva-se no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados para você Youtube.com.br Contabilidade TV, no Facebook facebook.com.br Contabilidade TV e no Instagram arroba Contabilidade TV Bom pessoal, vamos lá o que interessa, que é continuar aí a correção do segundo exame de suficiência do ano de 2016 Prova aí de bacharel para ciências contábeis São 4h35 da manhã aqui e eu estou corrigindo as provas e vamos que vamos aí, vamos que vamos, tem que estudar mesmo, vamos lá Questão 35 Uma sociedade empresária não optante pelo Simples Nacional tem um empregado em julho de 2016 Com salário mensal de R$ 1.200,00, que não fez horas extras nesse mês nem faltou trabalho nesse mês O empregado tem um filho menor de 14 anos de idade A tabela seguida apresenta a faixa de remuneração e o montante do salário família A que os empregados tem direito a partir de 1 de 1 de 2016 Remuneração ali, né Até R$ 806,80 O valor do salário família é R$ 41,37 De R$ 806,81 até R$ 1.212,64 O valor do salário família passa para R$ 29,16 Caga um pouquinho, né, porque ele ganha mais Acima de R$ 1.212,64, não tem direito ao salário família A sociedade empresária retendo o empregado a contribuição previdenciária conforme tabela a seguir Que apresenta o salário de contribuição e a alíquota de INSS vigente a partir de 1 de 1 de 2016 Salário de contribuição ali, até R$ 1.556,94 A alíquota do INSS é de 8% De R$ 1.556,95 até R$ 2.594,92 A alíquota passa para 9% do INSS E é de R$ 2.594,93 até R$ 5.139,82 A alíquota do INSS é 11% Nesse caso hipotético, não há incidência de imposto de renda sobre a remuneração do empregado Com base nos dados apresentados, o valor líquido a ser pago diretamente ao empregado referente ao mês de julho é de A letra A fala R$ 1.130,83 A B R$ 1.133,16 A C diz outra coisa A D diz outra Peço que pause o vídeo, tente responder Daqui a pouco estou de volta, a gente resolve ela aí juntos E como já é de madrugada, você sabe que ter elétrica é cafeína Então eu vou tomar um pouquinho aqui Para ver se eu consigo resolver mais questões para vocês Porque quase 4 da manhã e 5 da manhã está complicado Pause o vídeo, tente responder Daqui a pouco o Leo está de volta E vamos resolver ela aí juntinhos E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder como é que foi Estava fácil, estava difícil Bom, para resolver essa questão, como de costume, coloquei ele lá de esquerda o enunciado Lá de direita aqui a resolução, abri minha calculadora No exame de insuficiência você vai ter a sua ali, a sua HP, a sua Cássio Ou resolve na unha mesmo, o dia que você quiser Mas você pode usar a calculadora, então recomendo usar a calculadora Para ganhar tempo, você tem que ganhar tempo no exame de insuficiência Sabe como é que é Quer fazer na raça e tal, beleza Mas você pode ganhar tempo, então por que não usar a calculadora Vamos então lá, vamos lá, vamos ao que interessa Bom, primeiro passo para responder esse exercício A gente vê aqui que o salário mensal desse empregado Em julho de 2016 foi de 1.200 reais Então anota a informaçãozinha ali, salário 1.200 Qual que é o INSS para quem ganha 1.200 reais? Vamos olhar aqui A gente vai estar olhando aqui na tabela do INSS Nesse caso ele ganha 1.200 reais Então ele vai enquadrar nessa primeira parte da tabela Até 1.556,94 Como ele ganha menos de 1.556,94 Então vai ser nessa primeira alíquota aqui de 8% Então, você vai fazer o seguinte 1.200 reais 1.200 reais Vezes 8% Vezes 8% ali, tranquilo Vai dar 96 Foi o caldo que eu fiz aqui Então de INSS Ele vai pagar 8% em cima de 1.200 reais Ou seja, ele vai pagar 96 reais Só de INSS 8% em cima de 1.200 reais Vai dar ali 96 reais Beleza, tranquilo E salário família? Quanto que ele vai ter que pagar? Olha, ele ganha 1.200 reais Então, ele está nessa faixa aqui De 806,81 até 1.212,64 Ou seja, ele vai pagar Vai ganhar ali, quer dizer 29,16 de salário família Então você acrescenta ali Mais 29,16 de salário família Resumindo toda essa história Eu peguei aqui 1.200 reais Que é o salário bruto dele Tirei o INSS, 8% 8% porque eu peguei essa alíquota aqui Pois a base salarial de contribuição dele É até 1.556,94 Peguei 8% Deu menos 96 Que ele vai pagar de INSS E ele vai ganhar de salário família 29,16 Pois o salário dele Ele se encontra nessa faixa salarial aqui De 806,81 até 1.212,64 Acrescentou mais 29,16 Agora é uma conta muito simples Somou ali, tranquilo Vamos fazer uma sominha simples aqui Você vai somar ali 1.200 Menos 96 Subtrair Perdão Subtrair E vai acrescentar mais salário família Mais 29,16 Chegando aí em 1.133,16 Portanto, aí que vai entrar B de bola B de Brasil Enfim Esse é o gabo ali da questão A questão 35 está fácil Então Se ficou alguma dúvida Mande um e-mail Para contabilidade tv Arroba Juntinhos Continuando a correção aí Porque tem muita coisa legal Que vem por aí Valeu, Deus abençoe sua vida Pois Deus não somos ninguém Fui Tchau, tchau